E continuando dos lançamentos Doutor Inverno 2005, quem entra agora comigo é a Leila Schuster Viana, não é? Leila Schuster, não é Leila? O oficial Leila Schuster. Não porque ela não esteja casada com o Elio, mas mantivesse o teu nome de solteira. Ah, eu prefiro, né? A personalidade e tal, imagina, Leila Schuster. A Leila está comigo aqui na Pataxu, curte os tricôs da Pataxu, aliás os mineiros são fortes na Fashion Week. Olha, os mineiros estão crescendo demais, gente, daqui a pouco olha a Paulistada que se cuide, hein? Porque a Pataxu está com coisas lindíssimas, adoro, uso também. E aliás, assim, tudo do São Paulo Fashion Week a gente não pode perder, né? Assim, ontem o desfile da Elos com a Xuxa foi um arraso, então a gente tem que marcar ponto mesmo. Bom, a Leila é gaúcha, todo mundo sabe, mas mora já há anos no Rio de Janeiro e foi Miss Brasil. E há algum tempo atrás aí aconteceu o Miss Universo, né Leila? Como é que tu viu a escolha aqui, o que você achou? Porque veio uma australiana com um biotipo meio diferente do patrão de Miss, né? Surpista, surpista. Olha, foi uma surpresa, assim, para todo mundo. Eu até gravei alguma coisa para a Band, que eles fizeram chamadas, desejando boa sorte para a nossa Miss Brasil. Infelizmente ela não ficou classificada, mas era lindíssima. Acho que ele foi um lance meio de sorte, porque ninguém esperava a australiana. E mudando o biotipo, né? Uma menina bem fashion, modelo. Tu acha que isso veio revitalizar, é uma ideia que veio revitalizar o concurso? Ou porque tinha alguns modelos no júri e foram para esse lado? Ou tu acha que quiser dar uma diretriz diferente, né? Eu acho que as duas coisas. As coisas estão mudando muito, o perfil da Miss já não é mais o mesmo. Com certeza, é assim, meio biotipo modelo mesmo, tanto que ela é magérrima, ela já trabalha como modelo. E o júri jovem contou muito. Foi bem diferente. E os vestidos, Leila? Lindos, eu adoro esse glamour de Miss. Calda, não é? Fendas. É, não, estavam super lindos, assim. E eu estou super feliz que o concurso aqui no Brasil está crescendo horrores, está tendo maior audiência. A Band aí dando apoio, porque entrando numa TV aberta e forte como a Band, acho que dá uma revitalizada. É, a Marlene sabe tudo de televisão. Ah, sem falar é Marlene Matos, não é? A Marlene sabe tudo e ela está com altas ideias aí, de repente até vai rolar um Miss Universo no Brasil, em breve. Porque até hoje acho que não teve, né, Leila? Não, não teve. Mas como é que funciona? Porque, por exemplo, eu achava que era quando a Miss Universo ganha, era no país dela. Não é assim? Não. Não, nada a ver. Isso é uma coisa comercial mesmo. É uma grande empresa, né, do Donald Trump. E o país que paga mais, que tem maiores patrocinadores, leva, porque é uma mídia legal, para o turismo é muito legal, para o comércio, enfim, um monte de detalhes mesmo. E isso aí está revitalizando todos os meios. Eu estou até treinando, preparando algumas meninas candidatas à Miss no Rio de Janeiro. Então, está rolando para todo mundo, assim. Está ficando bom. Dá um look geral nela, que o shape dela está perfeito, muita malhação, muita dieta. O que está rolando, assim, Leila, para dar forma para manter teu corpo? Ah, eu sempre fui super saudável, né? Então, dieta sempre até a morte. Pilates, que eu estou amando. E isso aí, ser feliz. Leila, agora, quem acompanha a Leila desde a época de Porto Alegre, não é? Dos primeiros concursos dela. Muito famosa a história dela, que desde jovem, antes de adolescente, a cinta que tu usavas, né, Leila? Como é que era aquela história da cinta para fazer a cintura? Conta, Leila. Nem eu lembrava mais disso. Não, eu fui para a Venezuela me preparar para o Miss Universo, né? Lá, a fábrica de Misses e tal. E a mulherada usava uma cinta muito louca com iodo na cintura, que diz que queimava as gorduras. E eu lá, espremida, para deixar 60. E eu usei, olha que funcionou. Minha cinturinha 60 se manteve por bons anos. Hoje em dia, já larguei para lá, nem lembro da cinta. A Leila tem o filhinho, o projeto de mais algum filho ainda, Leila? Tenho, vários projetos de filho, de trabalho. Ah, é legal, né? Eu amo tudo isso, assim. Está sempre circulando. Acho que a gente pode conjugar tudo. Família, trabalho, viagens. É a nossa gaúcha, a Leila Schuster, não é? A Miss Brasil gaúcha preferida nossa. E com a gente, conferindo a temporada do verão de 2005. Leila, que bom te ver e linda como sempre. Obrigada. Eterna, nossa eterna Miss Brasil. Sempre bom demais te ver e você, como sempre, assim, up to date, né? No melhor. Obrigado, Leila. Ah, chegou ali.